Não, canta o amor? É, mais que isso. Não, faz o... Pra ser meio de ser feliz, que aí nós fazemos as outras já. Tempo perdido, amor bandido, que ele te fez. Final da história, você sem rumo, mais uma vez. Zezé, 2015 agora. E como o rio busca o mar, você vem de procurar. Zezé, 1992. E encontrei meu peito, esse amor que ele não quis te dar. Faz o Leonardo. Então viaja o meu corpo, sem medo de ser feliz. Vamos assentar. E eu te dou, meu amor, faço amor. César Menor de Fabiana. Perco a cabeça, me queimei seu fogo. Eu sem juízo, faço seu jogo. Sou seu brinquedo. O seu presente que caiu do céu. O presente de hoje. Passou de tudo pra te agradar. Vai, eu posso. Calma em meus braços, te faço sonhar. Mas nem amanheceu. Você já me esqueceu. Mais uma vez você vai, leva um pedaço de mim. Bruno e Marron. Mais uma vez vou ficar te esperando aqui. Boa santa. Mais uma vez você vai, leva um pedaço de mim. Vai no mar e vou pegar. Tá rico. E esperando aqui. E esperando aqui.